Olá Alexandre, aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício no curso de MS Project. Essas informações já foram comentadas, esses avisos. Então, vou começar seu exercício E7, a verificação. Nesse exercício estamos iniciando a parte de execução do projeto. Então, acabamos com o planejamento e agora as equipes vão começar a trabalhar, a realizar o trabalho de fato. A produção do escopo vai acontecer e nós precisamos controlar o nosso projeto. Então, estamos na parte de controle. Esse trabalho na ferramenta é muito simples, embora o trabalho gerencial de controle seja muito intenso no campo. Então, vamos começar com o passo 20. Então, eu já começo a verificar que você fez o filtro conforme pedimos. Vou botar hoje. Ok. E aí, nós deveríamos ver os pacotes que ainda não foram completados a partir desse dia. Desse dia em diante, que não foram completados. Deu um pequeno bug aqui. Geralmente, é uma intermitência do projeto. Acontece isso mesmo. Vou voltar para o passo. E aí, eu vejo que você tem fim do projeto. Controle. Início do projeto. Viu que aqui não saiu, né? Uma intermitência do projeto mesmo. Então, vamos olhar aqui. Se eu ler alt. Então, você marcou os show page breaks. Então, temos a opção marcada aqui. Essa é desmarcada. Ok. Vamos ver aqui. Então, vê que você criou um template passo 20. Ok. Você usou texto 4 aqui atrás da texto 1. Não sei se você já usou o texto 1 aqui na 1. Ok. Então, ok. Esse passo está correto. Você entendeu o que era para fazer. No espaço 21. Novamente, filtro. Inclusive, vou dar uma olhada nesse teu filtro. Para ver se está correto. Conforme a gente solicitou. Então, teu filtro aqui está correto. Conforme eu havia falado, são atividades que começaram e são menores que 100%. Ok. Atividades que começaram antes ou nesse dia que a gente entra com a meta e menores que 100%. Então, vamos começar vendo se o passo 21 é se eu coloquei no C que é o completo. Vamos olhar o simples primeiro. Apesar que eu já tenho algumas coisas para falar sobre esse passo. Vamos botar meta hoje também. Ok. Aparentemente, está correto. Vou olhar a sua tabela. Então, ok. Você colocou todos os campos que a gente solicita. E a gente pede para essa parte aqui, que é onde você vai mandar para as equipes de execução, ou os engenheiros responsáveis, ou a pessoa responsável por coletar esses dados, para ela preencher. Então, a gente pede para que seja, aparentemente, sem essas informações, as informações estejam escondidas, para ela poder preencher e para você conseguir depois colocar no produto as informações corretas. Então, veja que você fez conforme a gente solicitou, mas nessa parte aqui, está aparecendo o texto em branco. Então, antes de ser simples de resolver, só vim aqui e em vez de botar branco, botar cinza. Então, você pode selecionar aqui e pronto. Aquela informação ficou escondida. Se você usar o CTRL, você também consegue selecionar mais fácil. Acabei esquecendo aqueles dois ali, mas... Aqui é apenas demonstração. Então, eu escondi todas as informações aqui. Então, esse passo está ok. Você é um passo... É uma folha de relatório simples. Que tem algumas informações básicas que você precisa para atualizar o seu project. E também não requer um esforço humano muito grande. Além disso, muitas vezes as pessoas que vão inserir esses valores não são as mesmas. Quer dizer, geralmente, não são as mesmas que acompanham o serviço. Então, a pessoa que está inserindo os valores, ela não sabe de primeira mão os valores a serem inseridos. Então, de alguma forma, esses valores, essas informações do campo do projeto, tem que chegar até o operador do project. Técnico, planejamento, usuário da ferramenta, enfim. Então, uma forma simples de fazer isso é criar este modo e imprimir. Não sei se você chegou a ver como é que se imprime. Mas você tem essas configurações aqui. E aí você pode mexer nas configurações, no tamanho da folha. Algumas páginas específicas, enfim. Você tem todas as informações que você pode ajustar o tamanho. Está 80%. E aí, enfim. Você consegue caber aquelas informações aqui. Imprimir e dar para a pessoa responsável. Inclusive, quando você for fazer isso, você pode, por exemplo, colocar a assinatura. E aí você dá para aquela pessoa assinar. Conforme eu já tinha falado. Você pode tirar isso aqui. Só vir aqui. E aí você dá para aquela pessoa responsável. Ela assina a planilha e serve como documento. Assim, a pessoa que assinou e passou as informações não compromete a pessoa que está mexendo no project, na ferramenta. Então, dito isso, eu vou deletar aqui para não ter incluído uma atividade ou linha à toa no seu projeto. Ou então, eu vou até voltar. Fica melhor. E vamos para o próximo passo. Passo 21c. Então, nesse caso, você não tirou as informações, não escondeu as informações para a pessoa. Depois, preencher e entregar o relatório para você. Então, ficou devendo. Veja que você mexeu aqui no gridlines. Dá para perceber. Botou a linha. Ok. Então, agora você pode dar para você aqui preencher. Eu acho que você colocou os campos solicitados. O trabalho atual, o custo atual. Deixa eu ver aqui o seu time scale. Dias. Ok. Ok. Então, agora, deixa eu ver a sua tabela também. Indicators. Mas... Esse task mode, pelo menos, aqui, a gente não solicita ele. Eu peguei o passo errado, talvez. Deixa eu ver. Tabels. Tabels. Passo. 21c. Isso que eu estava achando estranho. Está certo agora. Que, na verdade, aqui é uma cópia do passo simples, né? A tabela do passo simples. Ok. Então, passo 22 agora. Então, agora, a gente começa a mexer na ferramenta com a finalidade de produzir modos, painéis de monitoramento dos indicadores que apoiam a metodologia EVM. Então, com esta emissão, dependendo do controle que você faça, se é controle T, TWCR, com a emissão desses planos e planilhas de dados para as equipes de execução e após seu preenchimento, você consiga avaliar os indicadores de desempenho do seu projeto ou de determinadas atividades ou pacotes de trabalho e consiga tomar as ações corretivas e preventivas a fim de atingir a meta do seu projeto. Então, nesse passo, a gente visa controlar o tempo. É um controle com menos esforço humano, com menos informações. Mas, também, você precisa avaliar, dentre os outros controles, qual é o ideal para o seu projeto. Não adianta você ter um controle muito detalhado, mas você precisa de muito esforço, muitas pessoas coletando aquelas informações. E você ter um custo muito grande para isso, sendo que você não precisa gastar recursos, ter um custo grande, de repente, para aquele teu projeto. Então, você tem que saber avaliar qual desses controles é o ideal para o seu projeto. Sendo que, se você escolher este controle, a gente tem que vir aqui nas opções, e aí você deveria ter esta opção marcada. Bem, então isso quer dizer que você não escolheu este controle. Vou inserir a coluna, type, e aí, desse modo, fosse escolhido, todas as atividades deveriam estar com fixo em units. Então, está ok aqui. Novamente, escolho a coluna. E aí, você lembra, quando você for passar essas informações ao campo, você tem que esconder. Então, novamente, você pode selecionar aqui, com o control. Trabalha um pouco chato. Ou então, você não precisa ter essas linhas aqui. Você pode tirar essas linhas cinzas, que ficam intercalando. Mas, como a gente pede para você fazer, você tinha que mostrar aqui. Então, vamos para o próximo passo. Passo 22. E aí, já procuramos controlar parâmetros de tempo, trabalho e custo das atividades. Então, Alexandre, anote seu primeiro número, o número 18, nessa sequência de controle. Então, você, provavelmente, você colocou o type aqui, continua tudo fixo em units. Botando o passo aqui, passo anterior, eu tirei aquele campo do tipo. Então, foi você mesmo que acrescentou aqui. Então, vou até cancelar aqui e ver a sua tabela que eu acabei não vendo. Vou aproveitar e olhar a todo 22 também. Ok. Voltar lá para o teu... Aí, eu... não. Verdadeira. E aqui, a mesma coisa, né? Você tem que ficar essa pendência para você tirar essas informações aqui. Aqui, você já tirou, né? Deixa eu botar essa cor, ele some. Então, esse campo type, não... Não tem aqui. Mas eu vou voltar com ele, tá tudo fixo em units. Então, provavelmente, você também não escolheu esse modo para o controle do teu projeto. Já que a gente pede para trocar aqui para fixo de work. Então, eu vou esconder. E aí, vamos para o próximo passo, que é o controle TWCR. Que ele controla tempo, trabalho, custo e recursos. Então, eu acabei que eu não sei qual desses passos de controle você acabou escolhendo. Se você escolheu a primeira do tempo, você deveria ter marcado essa opção aqui. Se você escolheu a do tempo, trabalho e custo, ou tempo, trabalho, custo e recurso, que é essa. Aí, você deveria estar desmarcado. Mas, o campo type deveria estar conforme solicitado. No caso, fixo de work. Então, anote mais um número aí. Essa é a sequência de controle. Um número 11. Então, veja que aqui você não teve problemas. Os campos estão em branco. Os campos solicitados também estão aqui. E aí, as perguntas a serem feitas, o trabalho de controle, são mais complexos nesse modo. Vou olhar sua tabela, apenas para conferir, já que eu já vi praticamente todas as tabelas de exercício. Então, tudo ok. Vamos para o próximo passo. Passo 23. Já falei sobre o asterisco. Não é para aparecer aqui. Mas, às vezes, o projeto tem uma intermitência e ele acaba voltando. Mesmo a gente desmarcando a opção Mostral no menu. Então, eu vou para o passo 23, que é o EBM. Então, veja que você colocou os campos aqui, conforme a gente solicita. Tem o nome. CPI. Ok. No entanto, você, como o valor aqui está zero, você provavelmente não copiou. Ou, parece que copiou aqui. Beleza lá em 1. Ok. Ou, então, você não definiu os custos do seu projeto. Agora foi. Você, anteriormente, talvez tinha uma versão antiga da sua linha de base, onde você não tinha salvo os seus custos ainda. Os seus custos, recursos alocados. E agora eu salvei. Se eu não me engano, eu devo ter até falado isso nas correções anteriores, provavelmente. Então, agora apareciam os valores aqui. Então, você fica com pendência para você fazer as suas correções no seu exercício. Dito isso, qualquer dúvida, coloque no Moodle, na sala de aula correspondente. E fique atento aos números de controle que eu passei para você colocar no lugar que a gente solicita. Dito isso, anote mais um número de controle, o número 39. Então, até a próxima. Tchau, tchau.